Em cartaz, eu vejo o parente e comento o que tá rolando nas telonas. Do Bom Dia, ele é o Vécio Parente, direto lá do Abacaxi, voador, o Sayed, pra gente comentar um pouquinho dos filmes que estão estreando esta semana. Teve um que tem valores impressionantes aqui para a nossa realidade brasileira, que é o novo James Bond, 007 contra o Spectre, que custou cerca de 300 milhões de dólares, mas ajustando aqui pra reais, fica mais de 1,1 bilhão de reais. Para os nossos padrões, acho que é difícil ter um filme de 1 bilhão de reais, né, o Vécio? Bom dia. Bom dia, João, bom dia, ouvintes. Realmente, o investimento que fizeram com esse novo 007 é impressionante. Outro dia eu vi que tem até cerveja do filme. Ah, sim, exatamente. Eu até vi um comercial de desses, né? Pois é, o marketing em torno do filme tá gigantesco. Na verdade, todos os filmes do James Bond, as empresas se preocupam em pagar, assim, uma quantia pornográfica pra botar o produto lá, mas esse aí extrapolou, né? Pois é. Eu tenho uma relação meio dúbia com a franquia 007, porque, por um lado, eu gosto dos filmes todos, eu vejo todos os filmes, eu curto, só que, por outro lado, eu acho todos eles meio parecidos. Os fãs de 007 vão brigar comigo, mas eu acho todos eles meio parecidos. Mas a gente tem que admitir que são filmes muito eficientes. Esse filme não vai decepcionar ninguém, tem aquilo tudo que todo fã de 007 gosta de ver, tem as Bond Girls, tem o vilão megalomaníaco, tem perseguições de carro, perseguições de outros veículos também, não vou contar pra não dar spoiler. O filme é emocionante, o filme tem cenas de ação bem legais, tem os gadgets tecnológicos de sempre. Tem gente que não gosta do Daniel Craig, como o 007. Eu não tenho reclamações contra ele, não. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu não tenho nada contra, não. Pois é, eu também acho ele legal, mas quem não gosta, a vantagem é que esse é o último filme dele, né? É, ele já falou que não quer. O próximo já vai ser outro. É, ele já falou que não quer fazer um, nem que a vaca toça, ele prefere cortar os pulsos. Exagero à parte, que bom, né? Tem o Christopher Waltz aí, o ganhador do Oscar de melhor ator. O Christopher Waltz, eu gosto muito do Christopher Waltz, é um prazer enorme vê-lo atuando, gosto muito de vê-lo em tela. Só que ele só tem um problema, ele faz um papel meio parecido sempre, né? É, com aquele cara frio, calculista. Pois é, o personagem dele, Oberhauser, dessa vez, é bem parecido com o Hans Landa, que por sua vez é bem parecido com o Dr. Kim Schultz, que são os dois Oscars que ele ganhou. Eu gosto dele, mas é sempre meio parecido. Mas também Hollywood gosta de, tipo, cansar o cara, né? Dar milhões de dólares pra ele, pra ele fazer o mesmo papel, né? É, tem isso. Eu tava pensando nisso, inclusive tem um outro papel menor nesse filme, um ator que agora me foge o nome, que é o cara que faz o Moriarty na série da BBC, é o Andrew Scott. Ele também tá nesse filme, e você olha ele no filme, e parece que é o Moriarty que tá lá. E provavelmente ele foi chamado, porque ele interpreta bem esse tipo de papel. Deve ter sido a mesma coisa. O filme é legal, o Ray Fiennes tá no papel de Anne, que era da Judi Dente. O Dave Bautista, que é o Drax, do Guardiões da Galáxia, manda muito bem num papel que é um grandalhão, que quase não fala nada. Tem as Bom Girls, tem a Mônica Belucci num papel menor, a Lea Seydoux num papel maior. O filme é bem legal, bem legal. Exatamente, a Mônica Belucci, inclusive, que falaram que ela é a Bond Girl mais velha, ela inclusive é mais velha que o próprio Daniel Craig. Que bom, então, pessoal. No papel funciona. Como o filme vendeu o papel dela, não é uma Bond Girl novinha que tá querendo seduzir. O papel dela funcionou muito bem com a idade, foi bastante compatível com a idade dela. Foi legal, gostei de ver isso. Ok, o que mais a gente tem hoje estreando o Alves? Olha só, a gente tem um filme chamado Ruth e Alex, que é um filme que a história é uma história simples, é um casal que tá junto, mora em Nova York, no Brooklyn, há décadas no mesmo apartamento, e eles resolvem vender o apartamento, e tem os problemas de se vender o apartamento, de se procurar um apartamento novo, e a princípio você pensa que é um filme meio simples, só que aí você vê o elenco, é o Morgan Freeman e a Diane Keaton. É, com certeza, dois monstros aí. Pois é, qualquer coisa que você veja com o Morgan Freeman e a Diane Keaton já tava lendo. Ah, tá. Aí o filme passa a ser o filme mais interessante. Com certeza, vale pelo elenco, né? Pois é. E, quem que a gente bateu? Temos cinco filmes nacionais estreando hoje, olha só. Maravilha. Pois é. Depois de tudo, é um filme baseado no livro... Depois de tudo o quê, Alves? Depois de tudo é o nome do filme. Sacanagem. É um filme baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que mostra dois amigos, são duas linhas temporais paralelas, porque são dois grandes amigos, e mostra eles mais novos, eles com vinte e poucos anos, e eles depois com quarenta e muitos, ou cinquenta, e é o que acontece, os percalços que acontecem ao longo dessa amizade. Uma coisa curiosa nesse filme, é que o elenco principal tem o Marcelo Cerrado e Otávio Miller, com a parte dos mais velhos. E a Maria Casadeval com... Maria Casadeval com os mais novos, que são dois atores menos conhecidos. Ah, normal, né? Então, o trio principal não atua junto. A Maria Casadeval nunca aparece junto com os outros dois. O filme é legal. No fim, eu não gostei muito do fim, não, mas o filme tem um momento capártico do personagem do Otávio Miller, que o personagem, o ator, tá mandando muito bem. Mas eu não gostei muito do filme, porque ele fica martelando num questionamento, porque um dos dois teve um acidente, e aí ficou internado no hospital, e aí fica questionando por que você não foi me visitar, quando eles se reencontram depois. Só que, pra mim, a história ficou muito clara por que eles se separaram. Ao longo do filme, você descobre, realmente, isso era normal, era previsível eles se apostarem. Mas, o filme é legal, o filme é legal. Maneiro, então, o Elves. A gente estava até discutindo esse dia, não sei se foi ao vivo ou foi em off, que filme nacional, ele segue um problema, né, quando você vai na locadora, tá lá, terror, suspense, desastre policial, e nacional, ou seja, nacional não tem outro gênero, né? Pois é. Agora, falar nisso, o que mais a gente está estreando de brazuca nas telas, o Elves? Temos um que deve, que promete mudar um pouco isso, que é a floresta que se move. Ah, sim, é o que tem esse nacional. Exatamente, que é, inclusive, a marca volta aí, de uma grande atriz consumida dos holofotes, né? A dona Ana Paula Arósio, né? Isso, Ana Paula Arósio e o Gabriel Braga Nunes, numa história onde um executivo, de caráter exemplar, ele acaba se transformando em um assassino. Então, porque ele deseja o poder, né? Ele quer galgar espaço na firma dele, então ele começa a andar pelo outro lado. Ah, é quase um Star Wars nacional, né? Ele vai pro lado negro. Não, brincadeira. Não, brincadeira. É um suspense brasileiro, que bom. E marca a volta aí da Ana Paula Arósio, também tem o Gabriel Braga Nunes, ótimo ator no elenco. Passando aí. Mais um nacional, o Beira Mar, que são, esse aí é o elenco desconhecido, é uma produção menor. Temos dois jovens que vão pro litoral gaúcho, porque um deles precisa visitar parentes, e aí o outro vai acompanhar, e aí tem a jornada dos dois, pelo, assim, a revelar a amizade deles. O que é interessante desse filme é que ele tá aí, fez parte do festival de Berlim, 65º festival de Berlim, com um elenco desconhecido. É um filme sulista, digamos assim, Rio Grande do Sul. Mas que bom, então. É bom ver que os filmes considerados pequenos, não gosto de usar essa palavra, enfim, estão concorrendo a prêmio lá fora. E temos também, o que mais, Elvis? Dois documentários nacionais, um deles é o Cidade de Deus, 10 anos depois. Que só foi estrear agora, né? Porque se você for contar, Cidade de Deus é 2002. Aí se for 10 anos depois, é 2012. É verdade. Mas só foi estrear em 2015, ou seja, né? Agora, o que é curioso é que a produção do filme é de 2015 mesmo. Eles, de repente, filmaram isso em 2012. Isso. E só, pois é. É do Cavi Borges. Ah, que foi montador do Cidade de Deus, se eu não me engano. Agora você me pegou. Eu acho que não, realmente, acho que ele foi montador do... Ou teve algum envolvimento com o próprio Cidade de Deus. Até porque o Fernando Meirelles, ele se recusou a dirigir porque pra ele era esquisito você dirigir um filme e depois fazer um documentário 10 anos depois do filme que ele fez. É verdade. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. É uma visão até interessante. Pois é, uma visão é mostrar o que aconteceu com os atores do filme e onde é que eles estão agora. Ah, sim. O outro documentário é uma produção que é... Não sei se a gente pode chamar de filme brasileiro porque é uma produção Brasil, Portugal, Dinamarca e França. É um filme globalizado. É, um filme globalizado que é o Omo e a Gaivota. Uhum. O que conta esse filme, o Elvésio? É uma atriz que está postada em uma peça só que ela engravida e isso acaba influenciando na construção do personagem que ela interpreta. Ah, isso é uma história até interessante, né? Engraçado porque até o elenco conta com pessoas, com atores nacionais e também estrangeiros. O Brasil, Portugal, Dinamarca e França. Olha só que interessante é o verso de parente. Esses são todos os filmes que estão estreando hoje? Tem mais um. Tem mais um. Tem o Pasolini. Opa. Pasolini é um filme do Abel Ferrara, não é documentário, é um filme de ficção do Abel Ferrara contando a história do Pasolini. Pasolini é o diretor italiano polêmico. O Abel Ferrara, que é o diretor desse filme, ele é polêmico também, mas o Pasolini era mais polêmico. Imagino que sim. E quem está no papel do Pasolini é o William Dafoe. William Dafoe, pois é. Você chegou a ver Saló do Pasolini? Ah, Saló ou 120 dias de Sodoma, com certeza. Esse eu recomendo para os ouvintes para não verem. O Saló é um filme bom, como o filme, ele é impressionante, mas é um filme muito forte e não é um filme para qualquer estômago, não. Pelo título, você já tira, né? 120 dias de Sodoma, Saló ou 120 dias de Sodoma, que é um bando de nazistas, fascistas, né? Que era Itália, que levava um monte de jovens para um castelo e experiências sexuais vão e vêm. Bom, veja o filme. Pois é. É se você quiser. São aqueles filmes que a gente sabe que são importantes, mas a gente não recomenda não, porque tem coisa melhor para fazer. Ou então, não é aquele filme que tipo, ah, galera, vamos ver um filme, né? Ou mamãe, papai, vamos ver o filme. Não. Não é muito recomendável. Esse filme do Abel Ferrara conta os últimos dias do Pasolini. Com certeza. Com o William Dafoe no papel principal. interpretando o Pasolini. Exatamente. Ele até se parece um pouco com o... É, tem que se parecer, né? Para ser chamado. Falei besteira. Mas está aí uma boa dica aí que é uma coprodução de França, Itália e Bélgica. Que engraçado, né? Coprodução desses três países e não chamaram um ator francês, o italiano, o belgo, chamaram logo o William Dafoe já. Pelo menos é um grande ator. Não, isso é, com certeza. O William Dafoe é um grande ator. Muito obrigado aí ao Vércio Parente falando de todas as estreias. E essa semana não tem podcast, né? Não, essa semana não. Eu não vou adiantar qual é o próximo porque a gente gravou dois e eu não sei exatamente qual que vai entrar na semana que vem. Mas na quinta-feira que vem a gente fala sobre isso. Com certeza, muito, muito. Obrigado ao Vércio Parente e até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.